Vamos para o sul do estado? Vamos com o Juno César que traz mais informações para a gente, importante para a região sul, Forquilinha terá a retomada de voos diários saindo do aeroporto da cidade. Isso porque o local recebeu uma série de investimentos na sua revitalização. Juno César, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo no Balanço é contigo, Juno. Uma ótima tarde a vocês, Anoto. Um abraço a você e a todos que estão acompanhando. Essa tarde o nosso Balanço Geral Santa Catarina. Investimentos que passaram dos 17 milhões de reais, investimentos esses do governo do estado de Santa Catarina. Esse aeroporto de Forquilinha, inclusive, até passou por um problema recentemente. Há poucos meses havia uma empresa responsável pelas obras, ela desistiu, não conseguiu dar continuidade de forma rápida. O pessoal agiu, a CETEP assumiu e agora a expectativa desses voos serem retomados já a partir do dia 11 de outubro. Então, a partir do dia 11 de outubro, inicialmente com voos diurnos e não noturnos, inicialmente diurnos. Aí depois teremos melhorias na pista, a colocação de outros equipamentos ali também para voos noturnos. É um local realmente muito especial para todo o sul do estado de Santa Catarina. Um local que é muito utilizado por empresários, por turistas, pessoas aqui de toda a nossa região. E agora a região de Criciúma vai ter dois aeroportos à disposição então. O de Jaguaruna, que já funciona normalmente todos os dias, também passa por melhorias. E agora esse aeroporto então de Forquilinha. Tem a expectativa também de que em breve o aeroporto de Forquilinha, ele possa receber a sede do Saer Saraçu. Hoje o Saer Saraçu, helicóptero da Polícia Civil, que ele serve tanto para apoio para a polícia, quanto até apoio em acidentes, quando necessário. Hoje o Saer, ele fica no bairro Vila Macarini, aqui na Grande Rio Mãe, em Criciúma. Num perímetro urbano, vamos dizer assim, a expectativa é que a sede dele seja lá no aeroporto de Forquilinha também, muito em breve. Então essa informação foi divulgada oficialmente nesta sexta-feira, no dia de ontem, pelo secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do estado de Santa Catarina, Beto Martins. Ontem ele esteve no município de Criciúma, falou a respeito de investimentos no porto de Imbituba, falou a respeito de investimentos no aeroporto de Jaguaruna, e também falou, e acabou anunciando, então, oficialmente nessa reunião, mais investimentos na questão e a retomada dos voos também no aeroporto de Forquilinha. Essa retomada que acontece, então, a partir do dia 11 de outubro, com a expectativa da presença também do governador Jorginho Mello. Tudo para auxiliar, ajudar a desenvolver o sul do estado de Santa Catarina. Juno César, então, com as informações da retomada dos voos diários do aeroporto de Forquilinhas, no sul catarinense.